Só um salvinho minha tropa Domingão Vamos dar aquela cercada Vamos dar aquela cercada no Domingão Vocês sabem Colocar óleo pra esquentar um pouquinho Domingão é dia Que pérola hein cara Vamos sem o cano Quer dizer Só o cano né E sem filtro óbvios Ixi mano Olha aquela fita Ela tá metendo louco hoje hein Sai 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 fio Que a F01 tá nas pistas Rapaziada Quem acompanhou o vídeo do Top Speed aí mano Viu que a embreagem tá patinando Certo óbvio Isso já não é uma novidade mano Só quem acompanha mesmo tá ligado Nós vai tá trocando certo Aguenta aí meus parceiros Aguenta aí meus parceiros Pra quem não sabe também meus parceiros Essa moto aqui pode ser sua por apenas 15 centavos na açãozinha que o pai tá fazendo certo O link tá fixado aí nos comentários Fica e participa meus parceiros Que no final do ano você vai passar de foguetão Essa é nave tropa Tudo que tiver que fazer nela Na verdade é duas coisas só que tem pra fazer Trocar os discos da embreagem e os pneus Já era De resto a moto é zero Manual, chave, reserva, procedência Vocês sabem né Tá na minha mão É bem cuidada Já tamo colocando óleo motu O antigo dono já usava óleo motu Certo meus parceiros Então fio Pode confiar que aqui é máquina Pra quem tá acompanhando o canal aí Já trocamos as pastilhas de freio Fluído Certo Tá tendo feira Vou mandar a moto com o tanque cheio Pra qualquer lugar do Brasil pai Na onde você for Na onde você morar A gente tiver que ir vai Certo Então não deixa de participar meus parceiros Faz sua fézinha com muita fé mano Muita fé família Que aqui é papo de mudança de vida Falou Vocês ganharem uma moto dessa família Ah mas eu Pum Não tenho condição pra manter Meu parceiro Pega a moto Vende Manda um meizinho com ela Tira uma chifra e vende Falou A tabela dessa moto é 38 mil família Tá com os ferros A moto tá completa Certo Pelo menos 35 mil Vocês pegam nessa moto aqui Se vocês anunciar rápido Certo Então meus parceiros Pega a moto Pega a moto e vende depois Aproveita Vive a vida Você com 35 mil no bolso Meus parceiros Você tá boneco Entendeu? Você consegue dar a entrada Numa moto Não dá a entrada não Você consegue comprar uma moto Um carro Dá a entrada numa casa Num apartamento Certo meus parceiros Então acompanha Ixi Aqui tá tendo um pipa Qual que é a fita? Será que dá pra passar? Passar na moralzinha aqui Aumentar essa antena Esse cara aqui Onde eu moro Aqui em São Paulo Pipa tá como Moleque Logo voltou à tona Pipinha voltou Que voltou Voltando Toma cuidado Cuidado né pai De quebradinha né Domingão Dá aquela cercada Dá uma cercadinha Vai passar moço Cercada fio Cercadinha na favela De Domingão De foguete Ah meus parceiros Se você sonha com isso aqui Também meu parceirinho Já deixa seu like Seu comentário Sério meu parzão Tudo que eu tô vivendo Hoje você também pode viver Pode não Você vai viver Tem fé? Eu já mando um amém Aí nos comentários Chega o Domingão Dá aquela cercadinha De foguete na quebrada Cê é louco Fio Magulho Logo é chave Troca Só a cercada Não tem quem não olha Quero ver não olhar Fio 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 mesmo, parça. É louco. Isso é louco, troco. Bagar a sombra. A sombra... Bagar a sombra tudo, fio. É, filho. Esse é o ritmo paulista. Vai acompanhando. Foguetão na quebrada. Joga na quebrada, falou, fio? Ah, que bagar é poucas. O bagulho embaralhando. Tá apega, louco. O bagulho parece que é remapeado, doido. Nem é, tio. Quem nunca quis um foguetão desse pra dar uma cercada do Mingão? O bagulho pipocando, fio, embaralhando. Quem não quer, pai? Então faça a fézinha, fio. 15 centavinhos, meus parceiros. Se você ganhar essa moto aqui, você vai estourar no norte, fio. Olha o bagulho embaralhando. Que é papo de estourar no norte, tá, fio? Estourar no norte, família? É uma forma que a gente fala aqui, tá ligado? Nós que é de São Paulo, fala isso. Estourar no norte. Por quê? Geralmente, quando uma pessoa estoura na vida, tipo, sei lá, ganha na Mega Sena, faz alguma coisa. Geralmente, ela vai pro norte, né? Tá ligado? Viver a vida. De boinha, só sombrinha e água fresca. Entendeu, meus parceiros? Então, fio, quem pegar esse foguetão aqui vai estourar no norte. Você é louco, fio. Olha o bagulho, olha o bagulho. Toma. Ah, meus parceiros, você é louco, fio. Rapaziada, tô gravando pra vocês aí em 60fps, certo? Trapa. O vídeo fica muito mais chave, pai. Já tem uns dias que vocês estavam me cobrando isso, mano. Nem sei porque minha câmera tava a 30fps. Chapando, é doido. Dois na moto, você já fica ligeiro, fio. Os caras acham que eu não vi ele. Tô só fingindo que não vi. Ai, bobo. Esse cara meteu macho. Fica dando esses milhos de ficar parado assim, não. Certo, troca? Tô parado aqui porque... Tá ligado. Mas é cachorro da Malásia, fio. Hahaha. Isso é louco. Esse bagulho sem filtro, só o cano, parceiro do céu. Quer assombração? É o F8, fio. Acompanha. Baixar essa antena aqui, família. Pra não atrapalhar no motovlog aí. Esses dias eu tava assistindo o motovlog do Vinis, mano. Ele lançou um coelhinho na antena, tio. E o bagulho bem no meio do motovlog. Até esqueci de falar pra ele, mano. O bagulho atrapalha mesmo, mano. Pior que eu sempre fui o cara que usei, tá ligado? Anteninha. Muita gente comentava falando que atrapalhava e eu não dava muita atenção, tá ligado, troca? Só que no dia que eu me peguei assistindo o motovlog, atrapalha pra caramba, velho, mano. Vamos abaixar a antena pra não dar bolete. Desde que ela esteja em pé e reta, também é suave até. Bora de ladinho, bagulho. Só aquela cercadinha, troca. Só aquela cercadinha de... De drão. Cês já sabem. Cercadinha de magnata, filho. Nas quebradas, domingão, cê passa de foguetão. Ninguém entende nada. E é isso, filho. Cara, o bichão. O bichão tá raú, tá bigode. De foguetão, só cercando. Mal sabem que cês vão ter ganhado o bagulho na rifa por pouco. Por 15 centavinhos. É, tá ligado. O importante é tá de foguetão, né não, meus parceiros? Então vai pra cima, filho. Faz só a fézinha, doido. Assusta não, froto. É AF, filho. Terror. É AF, o terror das pistas. Terror de SP. O bagulho vem bonito no peito, hein, filho. Mas vir na quebrada não dá, filho. Olhando no retrô. Sempre de olho no retrô, meus parceiros. Sempre. Dá uma cercada aqui, ó. Mano, é da hora. Sabe qual que é a satisfação, família? Você vê uns velhão... Os velhão chucro, tá ligado? Você vê os velhão chucro com a maior cara... Mano, maior cara de que não tá entendendo nada, filho. Você novão. Molecão novão em cima do foguete, filho. É, filho. Essa é a realidade, papai. Acredita. Lá na quebrada mesmo eu saquei as duas. Xerão e AF, meu amigo do céu. Que tem de bico pulando alto lá. Vocês não tão nem ligados, meus parceiros. Os caras não entendem nada, tio. Os caras, mano... Qual que é as ideias do GLM, tio? Qual que é a fita, mano? Moleque que não vende tigrinho. Só negócio de videozinho, pá, e tal. Como assim, mano? É, o bagueiro é louco, tá ligado. Entendeu, tropa? Os caras desacreditas, né? Os caras não veem você indo como. Todo dia indo ali, fazer seu corre. Os caras só veem o que você tem. Agora o esforço que você fez pra ter, ninguém vê. Entendeu, meus parceiros? É, o bagueiro é louco, filho. Mas é isso aí que é bom. Os bicos pulam alto mesmo. Xerão e aqui tá paradinho hoje, hein, mano. É a fita. Pega nada. Será que a AF passa aqui, mano? Não sei, tropa. Eu acho que passa, parceiro. Vamos ver. Opa. Quero ver não, louco. Passar aqui, já vai adiantar um corta-caminho da pega. Isso aí é louco. O bagueiro é os ouvidos, homem. O bagueiro é o ouvido, família. Você tá louco. Modo molequinho de domingo. Modo molequinho é do Renan Piloto, hein. O bicho é liso, hein. Ai, caralho. Modo molequinho cercando as quebradas. Só os títulos diferenciados, filho. O piloto é embaçado. Falar pra vocês, viu, mano. Que o bagueio embaçou, hein. Carro subindo, carro descendo, mano. Isso aí é louco, tropa. Ai, peso da pega, mano. Vai dar uma rezinha nessa moto aqui. Olha um chumbo, moleque. Vamos jogar aqui, ó. Agora espira, ó. Ai, cachorro. Vamos cercar aqui a outra quebrada agora, tropa. Cai pra dentro aqui, ó. Só cercando, tropa. Só cercando, tropa. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Que é pro ser, meus parceiros. Papo reto. Não, onde você passa, filho? É procedimento. Aqui não dá, não, tropa. Que é pro ser demais. Não, é joga na quebrada, né, filho? Sem mistério. Descer, vamos descer pra cá. Você é louco, meus parceiros, meu parceiro, que nave, pai. Confortável demais, família. Você nem sente os buracos, pai. Papo reto. Essa moto aqui é conforto, hein, mano. Só tem duas coisas pra fazer nela. Trocar os pneus e o disco da embreagem. Aí acabou, filho. E aí, pai? Mano, olha aí. Mano, olha aí. Tenta, é nóis, filho. Ah, tá de brincadeira, hein? Tenta, é nóis na parada, filho. Quebradinha, mó pequena. Não tem uma rua de asfalto, mano. Uma rua só. Aí não viveu, não. Poxa, o baguio é domingão. Tá tudo parado, mano. Não tem ninguém na rua. O que será, hein? Será que é meio-dia? O pessoal tá almoçando? Achei que o baguio ia tá mó sal. Tá nada. O baguio nem tá sal, filho. Vamos dar uma assombradinha ali no centro ali, então, vai. Só de LED. Só de LED. Que essa moto solcando aqui não dá, não, luca. O baguio é a assombração. Tá gravando? Tá. 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 Vai ouvir na maior paz, mano Não tô entendendo não, hein, pai Ó, a cidade tá na maior paz, tio Entendeu nada Olha Quem não vê, escuta Entendeu nada É, filho, o bagulho tá bom Tá ousada mesmo, hein O bagulho tá igual o The Walking Dead, louco Ninguém na rua Mas tá rompendo, vamos rompendo Aí, ó Fez a mesma merda que eu, né, pai Vamos de quebrada, tio Quero ver no olhar, tio Isso aí é louco Todo mundo pira no bagulho, tio Todo mundo pira e não entende nada no bagulho, tio Molecão, rovão Em cima do torpedo, cercano Eita, procê Nossa, o buraco também tá sem essa cidade aqui, hein Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Você é louco, fio Quer uma olhadinha pra trás Isso aí sabe pra você Tem que ter rua, fio Não é em qualquer lugar que puxa o canhão, não Torpedão da NASA Não é em qualquer lugar Dois na moto Dois na moto Casal, né, troca Mas não se iluda não, tá Que é casal que você tá Esse crime tá avançado, fio Pra casa, né, meu parceiro Já cercamos o que tinha pra ser cercado Não tá pegando nada Não tá pegando nada Não tá pegando nada Fui meus parceiros, tamo junto, fiquem com Deus geral Vamos de marcha